Senhoras e senhores, começa agora o Fazendo Amizade! Tá bom! Isso aí! Clube da Minhota! Começando mais um Fazendo Amizade diretamente do Clube do Minhoco aqui em São Paulo Clube do Minhoco em São Paulo Eu queria fazer muita amizade com o moço que tava rindo no começo do show Tudo bem, moço? Olha lá, cara! Gente, ele tem uma risada muito boa Jorge Constanza, seja bem-vindo aqui Quando ele ri... Agora foi um pessoal de casa que não viu Ele botou a mão no peito assim, fez uma caretinha assim E a gente ficou bem preocupado aqui assim Porque ia estragar nosso show, né? E é foda, porque a gente tá trabalhando Tão brincando É um clima muito esquisito quando alguém morre no show do comédia Como é seu nome? Danilo! O que você ia falar? Eu ia falar que há uma chance que isso aconteça Há uma chance! Por quê? Pelo amor de Deus! O histórico médico é pesado? É difícil? Mais ou menos Mais ou menos Essa semana você andou fazendo os exames e... Essa semana você andou fazendo os exames e... Deu umas taxas altas Deu umas taxas altas De quê? De catupiry no... Acho que é Taxa alta de... O senhor tá com uma borda de cheddar aqui, ó... Botou pra ouvir o coração dele e o coração fez... O barulho da veia... O pulsando, o sangue passando na veia... Ele não tem uma horta, ele tem um açougue É... O senhor tá com... O milkshake do Bob's aqui em algum lugar Como que eu tô ouvindo? Brincadeira... É, Danilo, né? Danilo... Tu ficou assustado? O cara tá com... O triglicerídeo tá tão alto que na enfermo ali ele ganhou um apelido de cremoso Era um apelido... É multicerídeo Porra, o cremoso ali, velho Tu ficou assustado com esses exames aí? Mas por que tu foi fazer? Vamos do começo Por que tu foi fazer? Ah, tudo... Aparentemente tá tudo bem Começou com Covid Começou com Covid Pô, se não fosse Covid, velho Mas já tem tempo, né? É, tem tempo já se Covid, né? Covid... Tu pegou... Tu pegou Covid em 92, né? Vamo lá Tem Covid no começo de janeiro, no casamento deles No casamento deles? Olha aí... Furaram a florentina Caraca, começou já com o esposo aí já Paga, vocês são foda Quem foi que fez? Quem foi que fez? Vocês distribuíram o mesmo saquinho de MD pra todo mundo na hora da festa? Não? Foi em janeiro desse ano? Calma aí... Já a gente vai lá no casamento Vamos aqui no daninho Aí, antes do casamento, você era um atleta Não, se não fosse o histórico de atleta, eu tinha morrido É foda O que que houve, esse Covid? Eu nunca tinha dado as caras e fui ver pra poder fazer o acompanhamento do Covid Acompanhou o Covid, né? Nesse Covid tá confortável aí Ele levou os pontos turísticos de São Paulo, Covid Não, ele levou o Covid dos pontos turísticos dele Dele, né? Aí ele aproveitou pra todo mundo Ponto E aí tu acabou fazendo Porra, nada a ver, né? Qual foi o exame que tu fez? Todos Tem algum que é muito escroto assim, coloca na garganta Ergométrico e você fica correndo na esteira Ergométrico e correndo na esteira Qual foi o mais escroto? Aquele que corre, velho Negócio de... Gente, andar tem uma velocidade Fizendo que eu andasse mais rápido que o normal Tu lembrava como é que corria? Não lembrava Fez tutorial, vi o vídeo no YouTube antes E corre muito tempo, eu nunca fiz esse exame Tu nunca fez? Tu corre até estafa Eu já fiz Porra, o vídeo comigo era 3 minutinhos 3 minutinhos só, né? 3 minutinhos É o máximo É assim, eles botam uma velocidade normal Aí tu corre Aí ela vai medindo Aí ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando Quando tu não consegue correr mais rápido que aquilo Ela para E tu puxa o botão E tu puxa o botão quando tu não consegue dar um passo pra frente mais É isso Aí vem até onde teu coração vai, não é isso? É uma merda isso Caralho, é legal Eu me diverti fazendo Tu ganha um... Eu ia terminar o exame tudo vomitado assim, na coisa da mulher E já saiu o resultado desse já? É, já saiu já Conta pra gente, pra gente analisar Arritmia? Arritmia Tá tudo uma bosta Quem é essa moça? É a senhora minha esposa É a tua esposa? Porque ela falou assim, tá tudo uma bosta Tu pega muito no pé dele, coisa de saúde assim, e ele... Ela pega só que escorrega Só manteiga Sacanagem também Só manteiga? Por que quem tem manteiga no pé, caralho? Não sei, chuta aí aqui Aí deu arritmia Mas por causa do Covid tu achou que tu já tinha? É... não, acho que eu já tinha Já tinha Já tinha E tu já tinha arritmia já Então não foi figurinha nova Não Tá bom, tá esperado já arritmia Bacana E aí tava o coração lá Tan, 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 tan Tá fora do ritmo Só que o mais rápido, né? E foi, pra mim, a provisão mais fácil Porque a médica só precisou me acompanhar de 2 a 3 minutos Ah, foi ótimo Tu gastou pouco tempo de... Que bom, né? A gente acha que ele vai dar prejuízo pro plano de saúde. Não, economizou bastante tempo de energia. Aí tu fez da coisa, o que mais tu fez? Sangue tranquilo. Várias ampolas, né? Tirou meio litro de sanguinho lá. Seis tubinhos. Seis tubinhos de 600. De garapa. Que saiu ali de... Sangue preto. Sangue preto, só coca, mano. É, meu irmão. Nem aqueles vídeos do Instagram que o cara ferve a coca na frigideira. Carameliza, carameliza. É, só caramelizar. Dá pra fazer frango com coca. O cara sai o caramelo do azema. É só o teriyaki ali na tubinha, assim, ó. É isso. Trocaram com barbecue, não foi? Teriyaki. Isso aí é foda. É foda. Aí fez sextubinho lá e tal. Cara, só de contar a história, ele tá cansado. Seu sextubinho lá. Eu não tava preparado pra conversar, hein? É, eu entendo. Porra, eu tava preparado pra conversar. Nem me alonguei hoje. Tu subiu ontem, não foi? Essas casas aqui. Tá aqui desde ontem. Não, no meio do show. Mas da meia hora do show, de olhar pra ele, ele vai tá... Circulação. Cara, gostei muito de ti, né? Eu gostei. Tá relaxado demais, né, cara? Tocava tranquilo, né? Tava faltando alguma coisa no teu exame? Alguma coisa que precisava ter e não tinha? Saúde. 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 Como se fosse um índice, né? No sangue. Nível de saúde. Não tem isso. Meu plano é ter saúde, moça. Alguma vitamina. Às vezes falta umas vitaminas, ferro, alguma coisa assim. Não. Tu tinha tudo. Tudo que tinha tava no máximo. Você vai ser o problema. Tudo que tinha tava muito. Eu sou muito vitaminado, cara. Vitaminado. D, 800%, tudo, tudo. Foda. Foda. É quando tu come tudo, tem tudo mesmo. E tu trabalha com o quê? Eu sou... Eu trabalho com TI. Com TI. Boa. Eu fico impressionado. A quantidade de TI que vê a gente. Tudo musculoso, moleque. Só esse dedo. Fortão. Não, é medo dele falar nutrição. Faço nutrição. Ia ser engraçado. Eu tenho todas. UTI. UTI. É, UTI. Tá certo. UTI. Pra onde ele tava indo. É... É a evolução do emprego, né? Só ficou triste pra caralho, pô. O cara... Sai da TI, vai pra UTI, né? Tá certo, pô. UTI. Mas beleza. E aí vocês pegaram o Covid no casamento deles. No casamento deles. Que beleza. Festa boa, hein? É o tema... Vocês são foda. O cara tava bacana. O cara tava bacana. O cara tava direitinho. Ela pegou também. Caralho, o roteador mesmo, hein? É só o noivo beijar a noiva, viu? Não é todo mundo, não. Que isso. Ô, louco. Tividade. Onde foi o casamento? Onde foi? Caralho, a Covid deu uma operada. Tem um noivo. Ela e ele. Ele é o noivo. Quem é essa pessoa no meio? É o padre. O padre veio. É o padre veio. Aquela pessoa no meio. Eu achei que era ele. Acabaram de casar. Caralho. Acabaram de casar, a gente tem um cara no meio já. É o Trisal. É o Trisal, o Trisal. Não, não é não, gente. Respeita. Não, não é. Respeita. O que aconteceu? Por que vocês não sentaram juntos? Porque a gente veio... A gente veio... A gente veio morar em conversa do Danilo. Onde é que saiu? O Danilo! O Danilo! Caralho! Que presentão, hein, Danilo? Quando a gente pensou que a gente tinha poucos anos de vida, ele ganha mais um. Olha aí. Que louco isso. Ou ele perde mais um, dependendo do... Foda, foda. Foda regressiva. Tem quantos anos, Danilo? Ele fala 21. Caralho! Esse viveu. Hoje eu completo 18, mano. Posso tomar cerveja. Tá, pode falar. Quer falar a idade? 34. 34. Boa, boa. Eu fiz também antes de ontem. É. É bom que vocês estão parecidos, né? Corpos, os chuchelos, os exames estão tudo iguais também. Como foi o casamento? Bacana, onde foi? Quinta da Cantareira. Quinta da Cantareira, olha só. Tinha água lá? Tu sabe onde é? Não, não sei. Tu falou de um jeito que... Quinta da Cantareira. Aumentar a moral do cara, porra. Tinha muita água na Cantareira. Foco de Covid. Eu não sei. Onde é que é a Quinta da Cantareira? É bom? É a Cantareira. Eu imaginei. Entendi. Tem a primeira, tem a segunda, a terceira, a quarta. É, a quarta, a cantareira e a que eles fizeram na quinta. Águia, presta atenção. É, era eu. Na quinta da Cantareira, na verdade, é só o dia da semana. A gente casou na quinta, lá na Cantareira. É, isso. A água tava bem aqui, assim. Eu tenho que ver como é a quinta da Cantareira. A sexta e o sábado já não estão, a quinta da Cantareira. Você já deu uma descida de água, já. Qual? O que é a quinta da Cantareira? É uma casa de show? É uma casa de eventos, né? É uma casa de eventos? É um bar? É um buffet? É um buffet. Que fica na Cantareira. Olha lá. Peguei já o negócio. É isso. Entendi. Fala o nome de vocês. Diego. Diego e Nicole. Vocês viajaram, Lodimel? Pra onde vocês foram? Jerico e Aquara. E lá vocês contaminaram quantos lá em Jerico e Aquara? Fala lá da... Não. Uma observação. Uma observação. Os noivos não pegaram covid. Não pegaram? Entendi. Os padrinhos, tudo... Não, pode ser assintomático, né, pai? Ah, peraí que chegou a MS aqui. Peraí. Chegou. Lá vim o Tedros. O Tedros veio aqui hoje. O Tedros Adanon aqui da MS. Você não sabe quem é o Tedros? Ah, é o Brada que sempre fala? É. E tem aquele meme dele dançando forró. De calcinha. Não ganhou, não. O Vitor recebe umas coisas no WhatsApp. A atual OMS é bem, né? Esquisita, né? Organização Mundial do Sexo. Vocês fizeram o que de diferente de Jerico e Aquara? Alguma coisa? Teve um evento lá, uma programação diferente, assim? Foi só lá, ouviu pra lá e voltou. Qual foi o passeio que tu fez? Fez da lama? Fez da tartaruga? Tu não se melou de lama lá? A gente olha com o cara, né? Que mexe de lama, não é? Acho que não. Não é? Não, não. Pô, então o cara me enganou bacana. Esse aí é da... É o quê? O cara me enganou bacana, então. Ele falou assim, joga nessa poça aí, ó. Porra, foi uns 70 reais mais palpão que eu... Caralho. Porra, Osmar. Porra, Osmar numa bala, num esgoto, assim. Eu acho que dá pele. Ei, tu fez aquele do dedo no cu, tu fez? Não, não. Aquele cara vem dar uma lambida no teu mamilo. É super comum, não é? Não, não. Ih, caralho. Tu fez aquele dos buracos, que tu coloca a cara assim nos buracos? Por isso que eu... Aí tu vira nos buracos, assim, tu fez esse? Não? É, isso aí é engraçado. Por isso que eu vi no Tripa de Vaz e só tinha eu lá. Achei invasivo. Só eu, falou. Aquele negócio que tu te senta e te vendo, e tu tem que dar um beijo num negócio que ninguém sabe direito o que é. Tu não fez esse, não? Porra, gente. Então tu não conheceu o Jerico Aquara. Jerico Aquara de verdade. O cara me sacaneou, então. Jerico Aquara no tela. Mas agora a gente deu tempo pra vocês pensarem. Vocês pensaram o que vocês fizeram? Qual foi o passeio? O passeio de bug. Bug? Bacana. Falou animado, né? Gostou? Tu gostou? Você desvestiu? Você achou legal? Foi muito legal, mas... Caralho! Tá mais desanimado que o Danilo, mano. O Danilo tá morrendo, tá mais animado que tu, caralho. Foi muito legal. Adorei. Sabe por quê? É porque ele tava falando isso, mas na cabeça dele ele tá lembrando que ele tava na lama, assim. Não quer falar que ele tava... Foi bacana, porra. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, é muito bom. Jerico Aquara. É o jeito, gente. Ele falou de... Ele, assim... Venha. Venha pra Jerico Aquara você também. A agência de turismo tem... Engraçado. Caralho! Peraí, pô. O cara tá falando. Tu é aqui desde a torcida? O que que tu... Trabalha com animação? Nem o teste de Covid deu positivo. Pô, imagina esse pedido de casamento. Moça, quer casar comigo? Casar comigo, então? Sim. Obrigado. Estou muito feliz. Por favor. Que bom. Brincadeira. É... A noiva rindo pra caralho. E aí, assim... Não, o cara tá falando normal, porra. Ele é sempre calmo, assim, desse jeito? Ele é sempre tranquilo? Ele é tranquilo. É legal, pô. Ele é tranquilão. Porra, que bom. Graças a Deus, né, moça? Não, porra. Se fosse só eu, já tá preocupado. Não, mas ele é sempre de boa. Mas não, pode falar. Desculpa, a gente interrompeu. Fazer uma piada. É. Remete a uma lembrança? Calma, é muito triste. A gente nunca interrompeu o show. Caralho. Porque parece que é muito triste. É, você tá falando... Desculpa, desculpa, desculpa. Não tá dando, cara. Não tá dando. É um lugar paradisíaco, incrível. Ele falou sensacional, eu chorei. Caralho. Não, é sensacional. Aqui mesmo. É que esse cara passa muita emoção nas palavras, cara. É muito lindo. Tu devia ser ator, cara. Tu ia arrebentar. Não, mas eu gosto. Sensacional. Lembrança. Três horas numa fila e a mãe foi desmaiada. Onde tirar foto? Olha aí. Que foto? Do passeio. A foto do passeio? Onde é que ia ser a foto? Era numa placa da cidade? É, lá faz muito calor, né? Lá faz muito calor, é. Passou mal. O Danilo falou, nossa, sua saúde tá ruim, hein? É, bacana, cara. Aí ela chegou lá, passou mal, com calor, não conseguiu respirar, desmaiou, mas não tava com Covid, não. Tava óbvio. Já desmaiou, Danilo? Nunca desmaiou, olha só. Na cara. Na tua cara. Tu já fez o exame de sangue, pra tu ver, Nicole, como é que tá aí, esse nível de... Tá bom? Tá bacana. Tudo certo. Que bom. Ô, ô, eu esqueci. Três horas na fila? É. Caraca, três horas na fila? Qual que era o fundo pra ser três horas? O que que era? A praia? Não, é que na praia a gente tava pra tirar foto com a árvore da preguiça, antes que não. Uma o quê? Uma árvore? Uma árvore da preguiça? É. É um desconto, mano. E aí, então, na fila, eu não fiz isso. Eu acho que o cara faz assim. Ele não sabe a ordem de pessoas que chegaram. Cara, eu tenho uma... Aí o cara faz assim. Quem quer muito tirar foto? Aí ele... Eu... Gente, minha esposa desmaiou aqui, velho. Tô preocupado. Socorro. Alguém me ajuda. É aquele bichinho do... A preguiça do... Do Topia. Acho que o padre demorou pra fazer esse casamento aqui. Ele falou, você quer casar com ela? Sim. Veja bem. Você quer? Você quer mesmo? Sim. Maneiro, velho. Tu trabalha com o quê? Biosofia farmacêutica. Biosofia farmacêutica. Mas tu faz o quê na indústria? Tu faz... Tu é químico, tu... Engenheiro. Engenheiro químico. Engenheiro de produção. Engenheiro de produção. Mas o que faz o dinheiro de produção? Vem sumo? Compra pra ter mais? No caso, lá, eu faço... Produção de sólidos? Por isso vocês não pegaram o Covid. Por quê? Não entendi, tá? Entendi, tá? Tem acesso a alguma coisa. Tem acesso. Clodoquina. 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 Cheio de... Clodoquina. De Anitta. Entendi. Entendi. Porra, Danilo morrendo e tu não deu nada pro cara. Ai, que é filha da puta. Sabe que era padrinho ainda. Acelera o coração. Acelera o coração. Não pode, não pode. É, dá pra ver. Tá bem acelerado. Acelerado mesmo. Acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Não dá pra segurar. E aí, Nicole, faz o quê? Trabalha com recursos humanos. É, aonde? Pode falar. Pode falar. A empresa, não? É sigiloso? É um pouco. É um pouco. Não, mas agora que descobriu que o casal tomou em vermelha que tina pra convir. Tu contrata a gente secreto? Não. Ia ser legal mesmo. Ia ser legal, mas não. Mas aí é legal mesmo. A gente não assina a carteira de ninguém. É tudo PJ. Vocês se conheceram como? No casamento do Inglaterra. No casamento do Inglaterra. Que legal. Caralho. Mas quem era, amigo? Ah, a gente pegou H1N1. É. Grupinho da doença. Caraca. E vocês se casaram há quanto tempo? Há dois anos. Há dois anos. Há dois anos. Ela falou quanto tempo? Ele diz oito anos. Tu ia falar... Há dois anos. Há dois anos. Tu ia falar 2010 e ela falou oito anos. Gente, sem brigar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não é especialista em matemática. Não. Bateu a conta. Tá certinho. Tá. Deu certo, pô. Certo em 2010 mais oito. 2022. 2022. Entendi. Tu tá com Covid também, tá? Você tá risado aí. Caraca, mas só dá risada. Caraca. E vocês casaram onde? Na quarta da cantareira? Escavou no sítiozinho que tem lá perto do interior de Capão Redondo. Perto do Capão Redondo? Sítiozinho perto do interior de Capão Redondo. Na periferia, o negócio já é periferia. É melhor, é mais barato, né? Tá certo, porra. Tá certo. Aí o padre lá, amarrado, fazendo a cerimônia de vocês ali. Se eu casasse, vocês me deixam embora, pelo amor de Deus. Pra dentro dos pneus, assim, né? É. Eu sei que vocês querem formar uma família, mas eu também tenho família, moço. Por favor. E aí, quando você jogou o buquê, a Nicole pegou? Não. E ela olhou pro... Não, a Nicole era minha amiga na faculdade. O Diego me colocou na língua. Caralho. Aí a gente, eu me chamava ela, ele e eu. Pronto. E vocês uniram ou eles uniram sozinhos? A gente apresentou e o resto... Ah, que legal. Quem foi o Scooby? O amor. Quem foi? Já de... Só eu assisto. É. Tem a eliminação. Hoje ele tá querendo até encerrar o show já. Porque ele não quer perder. Galera, valeu. Esse foi o show. Brincadeira. E aí, vocês casaram lá no sítio lá e tal. E qual... Porra, sítio... Os Zoternos mesmo? No que é? No sítio? É. A gente casou em outubro. Tá calorzão. E tá no casamento de terno. Ela desmaiou também lá no casamento de vocês? Não? Não? Entendi. O terno que tu casou... Se tu tivesse que casar hoje de 90 serve? Não. Não? Ele perdeu 40 quilos, tu acredita? É. Tá ótimo. Largão. Da puta. Eu fiz o termo que eu vi no casamento dele, já não disseram mais. Foi um mês atrás? Caralho. Tu engordou muito na pandemia? Não. Já era dois anos. Já. A pandemia só estabilizou. Só. A pandemia só justificou. É. Tu até agradeceu. Porra. Posso desculpar a pandemia. Tinha mais gente gordo ali perto de mim agora, pra poder falar que você engordou também. Ah, entendi. 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 Boa. É foda, né? Você vai encontrar uma pessoa assim. Porra, tu engordou também? Não. Já tava assim. Nem achei que eu tava gordo. E aí foi tudo no sítio. O casamento, a festa, tudo lá, né? Aí piscina, teve piscina. Aí dorme lá, a galera dormiu lá. Não, não é a peste, então... Perto? A peste da Rondonda é perto. Na interior do... Entendi, entendi. É que os convidados todos eram a R&M do interior. Todos capão de redondinos. Capão redondinos. Capão redondenses. Capão redondenses. O número foi, assim o casamento, comeu e voltou. Entendi. Até porque se voltar tarde é perigoso, né? Então tem que voltar esse. Tá bom. Ih, é perigoso. E aí, vocês fizeram alguma viagem depois, Vladimir? Eu não sei. Eu fui pra Cancún. Cancún? Tom é que me deu vocês, né? Toma. Porque eu giri com a cara. Ele falou com vergonha, giri com a cara. Cancún, caraca, que maneiro. O que é que tem maneiro lá? O que é melhor? Desmaia em Cancún ou desmaia em Jeriqui com a cara? Não desmaiou, né? Quer desmaiar agora? Não, não. O que é isso? Ah, às vezes é um desejo dele. A gente não desmaiou ainda. Ele falou. Dá só uma coxinha pra ele e já desmaia. Vocês acharam que Cancún cumpriu a expectativa de vocês? É mesmo? Cumpriu? O que é que tinha? O que tu achou que tinha e tinha mesmo? As paisagens são bonitas. Os passeios são bons? O que é que passeia lá? Faz o que no passeio? Foram nos cenotes? Foram nos cenotes? Ah, então... Tá, desculpa. O que é isso? É um lugar bonitão, tipo umas grutas que tem com uma água bonita, assim. Vocês foram naquele passeio que enfia o dedo no cu? É. A da lama, a da lama. Você foi o da lama, hein? A lama, a da lama. Daquele que pega todas as tuas coisas e vai embora? O passeio. O passeio que leva as coisas para aliviar o peso. Passeia com as tuas coisas. Ele leva embora as tuas coisas. Lembra que lá eu fiz esse passeio. Aí era um passeio que tu ficava nadando lá no mar, lá, viu? Os peixes lá, né? Aí tu fica boiando, assim, né? Aí só que eu esqueci que o protetor na água sai. Aí eu fiquei nessa cor aqui e tive febre. O resto do passeio, eu tô de medo. Tem uma foto minha. Cara, nessa cor da parede aqui, ó. Tem uma foto minha camuflada na parede vermelha. Você chorou ver peixe? Mergulhar? É mesmo? Com cilindro? Caraca, foi quanto? E depois ele saiu andando com o cilindro meu, que tava cansado. Ele ficou dois anos com o cilindro. Aí ele continua com o cilindro aqui, ó. Na mãozinha. Adotou o cilindro. Ele adotou esse cilindro. Ele passou a chamar de cilindro. De tão bonito que ficou. Vocês conhecem ele também? Conhece ele? Caraca. Que doença vocês pegaram no casamento deles? Não pegou nenhuma doença? Não foi convidado pro casamento deles? Não conheci ainda. Ih, não foi convidado ele. É, cantado. Clemão, Clemão. Não conheci ainda. Pouca amizade. Vocês são quem pra eles? É? Não, muito. Colegas. Vocês são mais amigos deles? Do Danilo ou do... Danilo. Ah, é. Ah, tá. Então vocês dão no Cidão. Não, não deu pra cá. Plantar discórdia. Cara, plantar o constrangimento. Se tu tivesse que jogar um balde d'água suja, tu ia jogar em quem? É, que do viciado, moleque. Sabe que esse vídeo vai lá em maio, né? Não vai fazer nem sentido mais. Cara, eu tô aqui pra essa galera aqui, ó. Não importa com eles. Deixa o like. E vocês se conheceram como? Trabalho? Em qual hospital vocês se conheceram? Aquele que tem um box? Jogando? Jogando o quê? Jogando, vocês jogam? Foda? LOL. Ah, o que foi, pô? É, porque a galera jogando o quê? Futebol? É LOL. Óbvio que é LOL. Foi no triátilo, não foi no triátilo? Podia ser Candy Crush. Podia ser vários jogos. É, Candy Crush pode ser. Tá toda hora. Hum, delícius, hum. E aí? É, vocês são foda. Mas vem cá, então é jogando LOL. Vocês jogam LOL? E vocês têm uma, tipo, uma... Como é que chama? É party que chama? Como é que chama? Grupo. Grupo? Glã? Tem um clãzinho lá? Como é que chama? Como é o nome? Como é teu nick lá, Danilo? Meu nick é... Ah, meteu a mãozinha na cabeça. Não, agora tem que falar. Fala o nick, pô. Tu criou há muito tempo. Era adolescente, era punheteiro. Gostava da Claudio Hanna. Qualquer merda, pode justificar. Dá ressalva aí. Explica. Não, ok. Eita, eita. Caraca. Ah, graças a Deus. Explica o quanto quiser, vai. A gente estava em busca de um nick engraçado. Famosas últimas palavras, né? Vocês só queriam ser engraçados. Aí o nick que a gente achou foi Monark Forever. Era o nick que a gente achou. Aí a gente colocou nome de político nos nicks. Nome de político nos nicks, ok. Eu sou o Jair Bolsonaro. Mas foi muito tempo isso. É isso. Graças a Deus. Cara, ele dá um prazer matar o Bolsonaro no jogo. O melhor do que eu sou o Luz Inácio. Tu é o Luz Inácio. E jogam junto. Jogam junto. Caraca, o que vocês falam? O que eles pensam falar? Tá ok? Eu sempre tomo reis no jogo. Sempre, caralho. O mal comércio entrou na... Na tela lá, né? Na sala. A galera já começa a me reportar sem eu ter falado nada. Tadinho, né? Tadinho. O Bolsonaro tão inocente. Coitadinho. É só não ter atitude suspeita, porra. Caralho, cara. Mas não dá pra editar essa porra não? Isso aqui que... Dá, mas é a graça tá... Ah, tá. A graça é te xingar. É tentar não ser banhido da plataforma do jogo. É isso. É que às vezes o cara joga tão ruim que essa é a única diversão que ele tem. Quando a partida começa mesmo é uma merda. Mas antes eu tô me divertindo. Mas vocês são bons? Vocês se consideram bons no jogo assim? Vocês são foda? Mas calma. Eu tô namorado? Eu tô namorado. Eu tô namorado e fez... Eu quero entender uma coisa. Quando vocês se conheceram, vocês já estavam com esses nicks? Qual era o nick anterior? Meu nick era Wolf Capão. Era o quê? Wolf Capão. Do Wolverinha? Não, do Wolf Maia. Ele gostava do... Eu tinha um Volvo. Eu tinha um Volvo. Volvo Capão. Legal. E o teu era... Engraçado. Engraçado. Realmente. Cara, eu não tinha nem criatividade. Realmente, é. Tu mudou de engraçado pra Luiz Inácio. Antes de Luiz Inácio. Era toda a família Bolsonaro. Aí, era todo mundo. Aí, Renan, Eduardo, Carlos. Ou era 01, 02, 03, 04 e ninguém entendia. Era só isso? Prazer esse. Entendi. Entendi. E aí, vocês não são bons. É que ela falou que vocês não são bons. Como é o seu nome, moça? Gabriele. Esse é o hobby do teu esposo ou namorado? Marido ou o quê? Namorado. Namorado. Não acelere as coisas. É que tu falou a mesma coisa, né? Esposo, marido. É. Ela podia escolher uma palavra pra ela. Tá bom. E esse é o hobby dele. Qual é o teu hobby? Dormir? Dormir. Bacana. Tu consegue dormir com ele gritando, mas... Ah, presta atenção, pro caralho! Consegue? Ele grita muito quando ele tá jogando, aí tu fica nervoso? Ele fica nervoso? Nervoso mais que o Bolsonaro. Olha aí. É. Tu fica muito nervoso? Passa raiva? Um pouco, pessoal. Ele grita? Ele grita muito? Onde ele grita mais? Jogando. É bom que deve dar um tesão da porra, né? Vê teu marido gritando pelo LOL, assim, né? Deve falar, caralho... Onde é que ele geme mais? No computador? Ou infartando? Tô brincando, caralho. É brincadeira. Ou fazendo teste de ergomédia. Onde é que ele sua mais? No computador ou na esteira? Caralho, que legal. Gostei. Bacana, bacana, gente. Legal. Eu fiquei só curioso de saber, ele que tá no mesmo casal... Essa pessoa que... Vocês sabem que tem um cara entre vocês aí, né? É, a gente tá fofocando. Ah, mas você é namorada dele? Eu sou a esposa dele. Esposa dele, entendi. Vocês casaram também? Casaram? Caralho, então vocês intercalaram maridos e esposas. É que as mulheres querem ficar juntas pra fofocar. Ah, tá. Falar na merda do show durante as nossas piadas e ficar falando. Tô brincando. Pode falar. Qual é o teu nome, velho? Bruno. Bruno. E tu faz o que é da vida? Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Eu tive a surpresa de todo mundo conhecer esse meme. É, ótimo. Eu acho que só riram da gente falar merda. É um dos melhores. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Então tá. Falamos com o Bruno. Vocês são amigos de TI. Quem é outro, Bruno? É o Bruno aqui, pô. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite. O Bruno é casado com a moça dali da ponta também. É isso? Não? Não. Você tá sozinha, moça? Vamos aí. Como é o seu nome, Bruno? Conhece o Bruno? Qual é o seu nome, Bruno? Não, perguntei pra ela. Tu conhece o Bruno? Tá sozinha? Tu quer continuar sozinha? Dá boa noite pro Bruno. Boa noite, Bruno. Tá solteiro também, Bruno? Não. Ih, caralho. Tá bom, deixa pra lá. Mas tu quer ficar? Tu quer ficar solteiro? Não. A gente consegue. Cadê tua companheira? Companheira? Companheiro quem é? Ela tá trabalhando. Ih, o que ela faz agora, esse horário? O que foi que vocês estão indo? Ela é guardar noturno, caralho. Caralho, a gente fez zero nada. A gente não fez nada. É. O pessoal só na maldade. O que ela faz aí, terça-noite? Telemaco, horário bom. É horário bom. É horário que dá todo mundo tranquilo. Mas ela... Quando dá o problema, a hora do problema... Mas essa hora ela liga pras pessoas? As pessoas ligam... Não, ela liga pra ela, eu acho, né? Ela trabalha com cartão de crédito. Ah, quando tem cartão de crédito, liga aí, é ela que atende. Qual é a empresa? Mastercard, Visa, qual é? É uma terceira que atende o... Uma terceira... Ele não sabe, tu não sabe direito, né? É a terceira via, né? Ninguém sabe. É, nem sabe. Uma terceira exata contratada que atende o Santander. Entendi, bacana. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite. E tu mesmo faz o que, Bruno? Eu trabalho no TI. TI também. Caralho, é da TI. Joga lá também? Tu também do TI? Tu também do TI. Meu Deus. Vem muito TI no nosso show. É, eu tô impressionado. É porque o pessoal que trabalha é com computador ligado. É. E aí fica vendo vídeo na outra aba, não é isso? Que bom. Galera, se você é TI, continue vídeo. Muito obrigado aí, TI. Obrigado, TI. Isso aí. Isso é muito legal. Boa noite, TI. Boa noite, TI. É... Tu joga LOL também? Eu jogava, mas não tô jogando mais. Qual era o teu nick? Tu era o Jair Renan, o Carlos e o Eduardo? Não. Tu parou porque você é coisa de vagabundo, vamos falar a verdade? É, é isso, né? Tenho mais o que fazer. Eu fui bonito aí. Tu foi bonito. Achamos o Monarque Forever. Achamos o Monarque Forever. Era Adolfinho Bolsonaro. É isso. Bom, o que é que tu foi banido? Ah, porque eu dava rage nos caras. Tu dava rage nos caras? Tu xingava. Putão. Eu xingava. Tu xingava as crianças de 12 anos que te matavam. Moleque chorando pra mãe. Eu também não sei falar assim, ó. Não ficar olhando pro chat. Não dá bola pro chat. Meu Deus! É o coach. É. É o não olha pra baixo do LOL, né? É isso, né? Não olha pra sempre. Esqueça as críticas, Bruno. Esqueça as críticas, Bruno. Não olha, cara. Não olha. Estão acabando contigo, cara. Ah, Bruno tinha que jogar assim, ó. Não olha. Ignora tudo. Isso aí é o comentário que a gente faz quando dá merda nos vídeos. Não olha os comentários. Não olha. Não olha. Qual era o teu nick? O meu nick era... Faster Tales. Faster Tales? É. Por quê? Por que Tales? Eu sempre quis me chamar Tales e... Ah, entendi. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. É Tales, né? De contos, né? Ah, tá. Os contos. Tá, tá. Tá bom, tá bom. Caralho, você foi banheiro do LOL, bicho? E quando é banheiro do LOL, assim? Não volta mais? Não tem como voltar mais? Na verdade, o seu banheiro vai chamar três vezes, né? Cara, parece eu no Instagram do LOL. Aí ele vai falar assim, eu não podia estar nem nesse bairro agora. Deixa eu olhar se tu tá com uma tornozeleira no teu pé aí, só pra ver se... Entrou na mala. Caralho. Tem vergonha, não? Caralho, mano. Tomou três avisos, mas o quê? Não leu o chat? Não viu que tava sendo avisado? Aí eu parei de jogar. Parou. E passou a jogar outra coisa ou não joga mais nada? Não, aí depois não teve o vídeo, eu cagou. Depois sempre fez outra conta, e aí? Que era Duque Tales o nome dele. Era Foster Tag 2. Foster Tag 2. Para não levantar suspeita. Entendi. Ninguém sabia que sou eu. O Foster Tag 2. O inimigo agora é outro. Esse é um agente secreto. Ele era... Ele era stealth, não. Ele era sniper, não. Foster Tales, eu voltei. Caralho. Acho que a amizade foi feita. Né? Muito obrigado, viu? Bruno, boa noite. Ó, mas quando sair esse vídeo, por favor, não lê os comentários. Senão vai dar risco. Agora, a gente... Você que tá assistindo esse vídeo, a amizade foi feita. A gente vai gravar um vídeo só para membros do canal. Vai conversar com uma outra galera aqui, só quem é membro do canal vai assistir. Agora tá valendo a pena ser membro, hein? Agora... Esse ano... Esse ano é bom. Essa 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 é bom. Obrigado.